Você comentou que no início, acho que foi com 5 anos, você viu os Zetas. Sim. É isso? É. Explica pra gente o que são esses seres, o que você chama por Zetas. São seres extraterrestres que vêm lá de Zeta Reticuli e eles estavam no planeta, esse planeta começou a pegar fogo, o sol começou a se aproximar dele, eles foram para o segundo planeta e lá eles começaram a viver embaixo da terra para suportar isso. De lá eles saíram e começaram a andar pelo universo. Mas são consciências avançadas, inteligentes, não estão aí para destruir ninguém. E a gente só precisa entender que isso é uma verdade. Nós precisamos entender que o nosso universo é um negócio muito mais complexo do que a gente imagina. não tem... Então, e eu penso que isso a gente tem que aprender para viver melhor. Tá. Os Zeta Reticuli seria o que a gente considera hoje popularmente chamando de Grace. Seriam os Grace? Sim, o pessoal chama de Grace. Então, você teve um primeiro encontro, esse foi o primeiro encontro, digamos, eles vieram em corpo físico, biológico? Não, não, vieram, eles vieram de forma espiritual. Foi um encontro no astral, já foi um entrogramento. E eu brincava com eles, até que depois eu, depois quando eu estava com mais ou menos 30 anos, eu estava em Manaus e um deles apareceu para mim fisicamente, entendeu? E ele tinha, no corpo dele saía muita luz, era muita energia. E ele disse que ele era o senhor de Agarta. O senhor de Agarta? Sim. Deixa eu até anotar aqui. Pode anotar. Estou fazendo as anotações aqui. Anota. Tá, senhor de Agarta. Sim. E aí? E ele conversou comigo um minuto e meio, mais ou menos. Eu estava só na minha casa. Minha esposa estava aqui em São Paulo. E ele conversou comigo e me falou um monte de coisas. Na verdade, eu estava deitado. Aí eu ouvi um zumbido e eu levantei. Quando eu sentei na cadeira e fiquei olhando, eu vi aquelas nuvens se formando. E aí eu o vi completamente. Ele tinha uma aura fantástica. A aura dele emitia cubos, triângulos, tudo quanto é coisa que você pode imaginar. Eu falei, como é que pode isso? E ele conversou comigo. Então, eu sei que essas coisas são meio difíceis de a gente aceitar e entender. Porque não é possível. Como é que você vai estar falando de uma coisa que você não acredita? Mas, nesse caso, ele deu um nome, não. Ele é o senhor de Agartha. Sim. Nesse caso, ele se densificou, ele se plasmou? Sim, sim. Era uma consciência que se plasmou? Ou era um ser biológico mesmo? Não, ele se plasmou ali na frente. Ele apareceu. Depois, eu fiquei tentando que ele ficasse mais tempo, mas ele terminou de falar e foi desaparecendo no ar. E o que ele te falou de mais? Nossa, ele falou muita coisa para mim. Tantas coisas que eu precisaria te ler tudo que está escrito aqui para você saber. Não, não. Só porque a gente está falando desse caso específico, seleciona alguma coisa impactante que ele te disse. Olha, ele me falou do desencarno das pessoas. Por que que acontecia, como acontecia. Falou sobre imposição de mãos e troca de energia. Como é que eu podia ajudar as pessoas. Eu comecei a praticar isso. Praticar mesmo. Tanto que o Jorge, o Jorge Vercilo, ele ficou sabendo disso. Eu conversei com ele e tudo. Já faz uns 15 anos, mais ou menos. E aí, nós ficamos muito amigos. Ele falou, rapaz, isso que você está me falando parece coerente. Porque ele acredita nessas coisas. E aí, nós ficamos... Ele está sempre lá no sítio, lá em São Namião. Ele vai para lá. Se você quiser ir lá, você pode ir com o teu amigo. Pode ir todo mundo lá. É um lugar gostoso, onde você vai ficar bem à vontade. Ele vai sempre para lá. E ele, a esposa, a filha e todo mundo. Eu acho que isso aí é uma forma de a gente unir as pessoas e levá-las para a felicidade. Não é uma coisa feia. Eu acho que as coisas feias que existem na nossa vida, a gente cria. Não fazer coisas boas. E aqui está cheio de coisas que eu preciso falar para você. Não, a gente tem tempo. O tempo é infinito aqui nesse programa. Mas aí, então, tá. Então, aí o senhor de Agarta, você comentou que ele esclareceu algo sobre a reencarnação. Foi isso? Falou sobre isso. Ele falou várias coisas. Mas você tem contato com ele ainda? Não, ele aparece de vez em quando? Tenho, tenho. Tenho. Ele é, ele tem sido um amparador muito bom. Muito bom. Mesmo, né? E eu, tudo que eu tenho feito tem sido orientado, né? Eu não posso fazer coisas erradas. Eu não acho que a gente deva fazer coisas erradas. Fazer coisas corretas, boas, né? Para o bem de todo mundo. Então, você tem um, digamos, o seu guia, que seria... Tenho vários, tenho vários guias. Tenho vários orientadores. Esse é um deles, né? Esse é um deles. Esse seria um grey? É um grey. É um grey clássico esse que a gente... Do imaginário coletivo? É pequeno. É baixo, baixinho ele. As pessoas falam de vários tipos de greys. Eu conheço dois tipos de greys só, né? Esse baixinho e um outro que é um pouco mais alto, né? E que é o resultado da experiência desses baixinhos, né? Deixa eu... Eu vou até pegar o livro aqui, se você quiser botar aí o banner na tela. Seria esse tipo clássico? Mas isso aqui? É, mas não é assim desse jeito, né? É, sim. Isso aí está exagerado. Sim, deixa eu ver se tem mais algo. É, deixa eu ver. Quer dar uma olhada? Dá uma olhada, vai. Dá uma olhada, vê se tem alguém aí, algum que está mais na linha aí, do senhor de Agartha. Podemos chamar ele disso, né? Pode chamar, não tem problema. Ou ele tem um nome? Não. Não. Ele não tem um nome em específico. Não tem. Nossa, mas isso aqui está... Tem um monte de coisa aí. É, tem muitos. Aí tem uns mais agressivos e tal. Nossa senhora, hein? Isso aqui é... Tem mais ou menos essa linha? É, mas... Mais essa linha? É, mais ou menos assim. Mas o jeito deles é um jeito... Mais amoroso? É, pacato, né? Não é uma coisa assim feia, né? Porque... Esses aí estão um pouco mais agressivos. Estão mais agressivos, né? Estão meio mal-humorados, digamos assim? É. Estão meio mal-humorados. Tem umas feições. Mas eles são parecidos, mas os que eu vi, eles têm um... Um ar mais amoroso. É, um ar melhor, né? Aí tem outras coisas. Aí tem uns guerreiros. Então é mais ou menos isso aqui, mas o que muda é a... A expressão deles é uma expressão melhor, mais tranquila. Assim, o humor, digamos, o mood, assim? Sim, sim. Tá, esses aqui estão meio... Tá meio fogo, meio triste. Esse aqui ele tá meio o quê? Tá meio surpreso, assim, talvez? Entendi. Então são serenos. São serenos. Você olha pra eles... Faça uma tranquilidade. Você se sente bem, né? Esses aí você tá se sentindo meio assustado. Meio acuado, é. É acuado. Exatamente. Não dá, não. É que o imaginário coletivo, ele vai meio pra essa linha, né? Do alienígena invasor, abdutor, que tem aquela abdução violenta. Sim. Te leva pra uma nave, te faz experiências contra a sua vontade. Te enfia um monte de tubo. Não é isso. Pela experiência... Não, eles podem pegar as pessoas pra fazer experiências. Mas eles não fazem mal pras pessoas, né? Eles não fazem mal. Isso aí eu nunca ouvi um caso desses real, entendeu? Uhum. E conheço várias pessoas que foram abduzidas. Uhum. Então, essas pessoas nunca tiveram problemas, né? Nossa, eu vi e fiquei... A pessoa fala, fiquei impressionado com o que aconteceu comigo. Porque ela ficava deitada num lugar e tal. Eles faziam experiências físicas, né? Tudo mais, mas eles não destroem ninguém, né? Pelo menos os que eu conheço, né? Uhum. Então... Ainda bem que você conhece os bons.